Oxi! Como que entrou? Hã? É o que? Oxi! Mano, que que tá acontecendo? Hã? 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 Meu Deus! Caraca! Montamos um squad de equipe tudo! Beleza! Daqui a pouco vai virar squad de dragão! E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite e a partir de hoje a Epic Games fez um bagulho que eu nem imaginava que eles fariam tão cedo que é a opção de você entrar numa partida com 16 pessoas. Agora cabem 16 pessoas no seu grupo do jogo. Olha esse lobby cheio de pessoas. Todos aí são inscritos, muito obrigado todos que entraram no grupo aí pra participar desse vídeo. Acho que a galera nem sabia que tava gravando o vídeo. Mas agora cabe 16 pessoas no seu grupo 16 amigos aí. E você pode jogar com eles nos modos por tempo limitado que cabem mais que 16 pessoas tipo um modo 50 versus 50 um modo... Como que era o nome? Equipe tumulto. E vamos ver então se isso vai dar algum bug se isso vai dar algum problema no servidor do jogo ou não. Mas é muito legal você poder jogar com 16 pessoas. Esse vídeo era mais um teste só pra mostrar pra vocês a novidade então quando eu fizer uma live eu quero que vocês entrem a gente vai jogar junto com várias e várias pessoas. Vai ser legal porque cabe bastante pessoas no grupo não cabe apenas 3 que eu tenho que ficar trocando toda hora. Vai ser bem legal geral no grupo aí pra gente fazer uma zoeira. Mano, mais da hora foi a reação da galera sem saber o que tava acontecendo também sem entender que agora o grupo cabe 16 pessoas mostra ali a quantidade de vagas que faltam em cima. E mano, fica muito legal imagina todo mundo usar a mesma skin no jogo, todo mundo fazer a mesma coisa no jogo. É tipo uma partida personalizada só que agora cabem 16 pessoas no seu grupo. Bem legal, bem interessante comenta aí o que você achou acho que o único cuidado que tem que tomar mais é que se o seu PC talvez não rode muito bem no Fortnite. Muita pessoa junto ali numa mesma área pode dar problema não sei, mas eu achei bem legal bem interessante, comenta o que vocês acharam aí. E quando eu for fazer uma live a gente testa melhor isso aqui tinha até um cara com uma skin do Iconic lá, rico, milionário. E se caso você não tenha eu adicionado na Epic Games manda solicitação pra mim na Epic é o mesmo nick que você me apoia na loja meu nick da Epic Games, pode me mandar a solicitação eu estou aceitando todo mundo e vai ser bem legal a gente fazer uma zoeira. Fique esperto que quando tiver live eu aviso no Instagram as lives são na StreamCraft o link vai estar na descrição pra você me seguir lá e o Instagram também na descrição pra você me seguir no Insta e eu aviso quando vai ter live pelo Instagram. Eu aviso ah galera, estou começando a live aí não tem mais desculpa de você perder a notificação, beleza? Eu aviso nos stories do Instagram. Uma coisa que eu tentei fazer no lobby, que eu não sei se eu falei é... eu tentei dançar, mas ele estava meio bugado e não estava conseguindo dançar no lobby algumas pessoas estavam conseguindo dançar de boa, mas eu não estava e tinha bastante gente caindo também direto do grupo. Agora eu não sei se era problema de conexão da pessoa ou se era do jogo mesmo por não estar suportando tão bem tantas pessoas assim conforme vai passando o tempo a gente vai testando e vai vendo o resultado disso, mas é bem legal, é bem interessante e dá pra fazer uma zoeira muito top, dá pra jogar com várias pessoas vai ser muito legal jogar com vocês em live então fique esperto aí no canal, ative as notificações se inscreve também e não esquece de me apoiar no Fortnite canal Geek Mix é o meu nick, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir valeu, falou e tchau tchau